Bom pessoal, nós já saímos de Viena, né, deixamos as amizades que nós fizemos lá, por sinal foi maravilhosa, né? Muito boa! E estamos sentindo o Rio Branco no Acre. Vamos passar por... Giparaná. Giparaná, Arquemes, Pimenta Bueno e assim vai. Giparaná, Arquemes, Pimenta Bueno e assim vai. Nós dormimos num parque, né, o Parque Sabiá, depois vou mostrar pra vocês, aqui em Cacoal, Rondônia. E tá mó calor, né, Gu? Nossa, gente, aqui é bem calor. Jorge foi buscar o pão e vou pegar de surpresa. O que é? Alguém chegou com o pão. Pão de queijo. Trouxe pão de queijo? É, agora ficou nossa cara. Minha cara de felicidade. Vamos ver o pão de queijo que o Jorge trouxe. Ixi. Poxa, o que que tem? Ixi. Olha! Fofinho. Tá fofinho? Tá fofinho. Gostoso. É? Uhum. Eu achei pequenininho. Você gosta dos grandões? Não tinha. Não, mas tá bom. Agora falta o café, fazer o café. Bom, pessoal, vocês aceitam um cafezinho? Se sim, fica pra próxima. Poxa, eu sei que sangra-se. Vai você. Com as pessoas que estão assistindo. Por que você tá falando? Com as pessoas que estão assistindo a gente. Ao vivo? Ao vivo? Não, não é ao vivo. O Jorge tá aqui de olho que tem uma mulher que tirou uma foto do ônibus e ficou toda sorridente. Uuuuui! Eu acho que é bom, porque a gente dormiu na frente da casa dela. Aham. Aí a gente aproveita e fala. Se vocês encontrarem a gente, quiser vir conversar, a gente, assim, super de boa. Não é, Gustavo? Você gosta de conhecer as pessoas? Bom, não é? Três pães de queijo e um pãozinho. Oxê, oxê. E pães eu que como. Tô em fase de crescimento. Ah, eu como mesmo. Comi e receita. Comi e receita, acabo de dar. Depois tem gente que aparece com o olho roxo e não sabe por quê. Não é, Gustavo? Ah, é, meu olho roxo. Ali tem um casal muito simpático que acabou de parar, conhecer a gente, conversamos bastante. E essa aqui é a pracinha. O Ozzy já tá se sentindo em casa. Tem bastante patos nessa praça, né? É um laguinho. Ozzy, vamos. Aqui, ó. É tranquilo demais. Mas... O Ozzy já tá se sentindo em casa. E aí, Gustavo? Tá chegando de Paraná, hein? É? É. Falta 40 quilômetros. Corta nada. Não importa nada, aqui vai tudo. Melhor assim. 5,40 diesel, olha. Não tem pra colocar aqui, ó. Eita, tá. 5,40 mais. Tá bom. O tanque cheio. Aí, ó. Eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade. E quando? Uma vez que pensei em estar enganado. Nossa, a cara de felicidade do Jorge, ó. Viu ali, ó. Diesel 4,95 aqui no atacadão de Jifaraná. Ali era no atacadão? Não sei. Eu sei que eu vi a placa. Pode ser aquele posto lá, ó. Primeiro lugar abaixo de 5 reais. E aí, ó, Gustavo, ó. Que bandeira é essa? Que bandeira? Ó. E aí, ó. E aí, ó. Nossa, agora nesse posto o diesel já está praticamente R$ 6,00 Eu não rodei nem um quilômetro dentro de Jiparaná Subiu R$ 1,00 Tem que voltar lá um quilômetro atrás Bom, chegamos aqui em Jiparaná e hoje nós escolhemos ficar nesta praça Você sabe o nome dessa praça? Não, foi você que me trouxe Praça dos Migrantes Ah, tá vendo como é que você sabia? O que chamou atenção pra gente é que eles gostam de reciclar Tudo feito de pneu A maioria dos brinquedos, né? É Não tinha ninguém na praça Porém agora deve ser umas 5 horas? É São 5 horas E a praça, ó Está lotada Gustavo adorou, só tem jovens, ó Do jeito que ele gosta, ó Cheio de jovens E a Cintia Está presa Estou presa O Jorge quer que eu nem saia do ônibus Chega, porque Nós conhecemos E eu estou trabalhando E é pra trabalhar Fica aí trabalhando, nem sai do ônibus Eu não sei se eu estou em cárcere privado Até parece Pessoal, ela sai e fica conversando, conversando E não produz vídeo Está difícil, viu gente? É Bem, conhecemos um casal Nossa Muito bom Muito bom Vamos ver se eles deixam a gente gravar eles pra vocês Conhecerem também, sabe? Pessoas mortas, né? Eu gosto Eu gosto Eu gosto desse estilo de vida, né? Vamos ver aí o que vocês acham deles, né? Eles são da Colômbia Ah, mas o Gustavo está feliz Olha ele lá na ponta de bicicleta Está vindo, está vindo Vai acabar caindo Aí, grave, você está filmando Olha a cara da felicidade, olha Vem aqui um pouquinho A mãe está querendo ir embora E aí, quer ir pra outro lugar Vamos, Gustavo Sério Por quê? Tem bastante jovens? Ah, mas aqui é até chato Eu acho legal Ah, você acha legal? Não dá nem pra eu conversar com eles É brincadeira, Gustavo Vamos ficar aqui, tá bom? Vem que ele queria vir pra Gio Paraná É, o sexto sentido dele está bom Tá bom, né? Sai do meio Vem pra cá Vem, pessoal Você pode Gustavo e eu aqui, ó Navegando no YouTube Você está olhando o quê? Sei lá Mas o quê? Instagram Instagram Oze Dormindo Acabei de acordar Que ele escutou o Oze Olha E a Cíntia Será que a mãe está dormindo? O que você acha? Vamos ver E a Cíntia Meu Deus O que é isso? Sem vida, coitada Sem vida, nada Já aproveitei o dia todo Você estava dormindo? Lógico que não Meu Deus do céu Estou fazendo vídeo pra vocês Nós aproveitamos durante o dia Foi muito bom E agora eu estou trabalhando Afinal, alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Que seja você Mas eu vou contar um segredo pra vocês O Jorge também está trabalhando Ah, é Agora eu designei uma função pra ele Qual que é a sua função? Barrer a casa Viu? Daqui a pouco eu dou outra função pra você, tá bom? Não, essa já está boa Que dá muito trabalho Nossa, Oze Você está cansado? Ei, Oze Você está cansado, Oze? Estava dormindo, meu Nossa, Oze Você morre Aí, viu como é que é? Quem dá carinho Ele vem pra quem dá carinho Olha, ele só vem menina Uhum E eu? Mas de quem, Oze? Vai, fala De quem você gosta mais? Hein, Oze? Hein? Vem Vem Não pode dar ousadia Chama ele que eu vou chamar ele Vem, Oze Vem Ih, que bonitinho Ai, que bonitinho Ah, é, Oze? Tá bom Tá bom, Oze Quem você quer, Oze? Ele Ou Ou eu Então vai Olha lá Ih, que bonitinho Tá difícil, né? Essa voz aí Eu tenho que chamar, ó Ele tá bem Aham Olha o Jorge, doido por manga Veio aqui de bicicleta com o Gustavo E comeu um monte de manga E foi lá me buscar Pra mim conhecer a manga Daqui do Parque Ecológico De Giparaná A gente vai ficar aqui Na tardezinha Essas aqui são tudo pro lixo? Tô Quatro carrinhos Ele foi que eu já tirou Nossa 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 Coração dele já tá até doendo A gente vai catar umas ali Diz o Jorge que já tem até a técnica de catar manga Essa eu quero ver Acertar uma manga na cabeça do Oze Sai daí, Oze Nossa, na pedrada Ó Não, agora é minha vez Pera aí Pera aí, pera aí Agora é minha vez Toma Agora é minha técnica Ah, entendi Joga aí, ó Joga e sai correndo Pessoal, eu adorei a técnica dela Fala aí, vai Já que você Não, eu gosto disso Eu gosto Não, não Isso você vai ter que pôr Fala aí a sua técnica É porque ficou preso lá no galho Aí agora cai na cabeça de alguém Não, mas é pequenininha Não em mata, né? Era um ferro aquilo Era um pedaço de vassoura Vassoura é um pedaço de festa Tem gente que fala de mim, ó Mas olha só Vê se pode, ó Meu Deus Assim a gente não vai parar mais, ó Tem vida mais barata Mas não presta não Falta docinha Vocês querem? Só que não Olha Mas eu vou te mostrar um lugar que é mais fácil de pegar Mangas Foi você mesmo que tirou Olha o Jorge reclamando que tiraram as mangas que estavam aqui embaixo Foi ele mesmo Ele passou aqui de manhã, chupou um monte de manga E agora voltou e tá aí falando que tiraram Quem foi que tirou? Tem Só pega o que cai Tô bem gostando, ó Meu Deus Agora o Gustavo vai pegar uma manga Vai lá, Gustavo Aqui, ó Eu quero ver se cair da cabeça dele Olha pra cima Segura, Gustavo Segura Olha lá, ó Vai pegar aquela lá de cima, ó Vai lá, vai lá Vai, Gustavo Viu? Segura, segura, segura Aê Foi lá Acho que já tá bom, hein Bem, vamos lá na feira, pessoal A Cintia gastou 30 reais só de manga Ah, foi Bom, pessoal, como vocês viram, já passaram alguns dias, né, e nós ficamos aqui em Giparaná, fizemos muitas amizades, nós falamos até de um casal da Colômbia que nós conhecemos Muito simpaticos, né, fizemos uma amizade incrível, eles andam de bicicleta, tem cachorro e a história de vida deles é muito maravilhosa, sabe? Muito bonito E agora a gente vai partir pra outra cidade, né, Gustavo? Qual é a próxima cidade? Fala de novo Ariquemes Ariquemes, né? Então vamos fechar as portas aí Vambora ou não? Vambora Mas antes eu vou mostrar um trabalho do casal que a gente conheceu que é a Vanessa e o Luiz Que eles trabalham, fazem artesanato e nós temos um quadro, um quadro personalizado que ficou lindo, lindo, lindo o trabalho deles Aqui o nosso motorhome, Jorge de chapéu, Dona Cintia, Gustavo e o Lucas E o Ozzy Tá aqui no peitinho, ó Então, vambora? Vamos Tchau Tchau